Marcelo, o Nagata vai fazer um clássico da culinária francesa, como é que fala, Nagata? É cocova. Cocova. O perfil falou só, tudo bem? Cocova. Cova. Na verdade, coque é galo, né? Ah! Na verdade, é o vinho. É, nós vamos fazer uma versão com o frango nosso aqui. E aí eu vou estar dando as dicas aqui em casa, pro pessoal em casa estar fazendo de outra forma também, tá? Que, na verdade, nós fizemos a nossa versão aqui, né? Aí tem a versão que é francesa. Então, você vai ensinar a receita clássica e a adaptada. Sim, adaptada. Que deve ser uma delícia, né, Nagata? É bem prático. Pessoal em casa, às vezes fica vendo aqui na televisão, nossa, isso aí deve ser muito caro. É. Gente, é barato demais, dá pra fazer em casa. No restaurante é caro. É, no restaurante é caro. Na sua casa, você vai ter comida de restaurante, sabor de restaurante por um preço acessível. Então, é frango ao molho de vinho. Vamos abrasileirar. Você vai precisar dos seguintes ingredientes pra fazer essa delícia. Um quilo de coxa. Um quilo de coxa desossada. Duas cenouras médias, fatiadas. Três talos de aipo, que é a mesma coisa que salsão? É a mesma coisa que salsão. Duzentos e cinquenta ml de vinho, tinto seco. Dois caldos de galinha. Uma cebola média picada. Três dentes de alho picados. Duzentos e cinquenta gramas de champignon. Azeite pra refogar. Sal e salsinha, a gosto. Duzentos ml de água. E cem gramas de bacon. Aí eu te pergunto, Nagata, muitas pessoas têm restrições por razões religiosas a usar o vinho. Bom, o vinho, assim, o vinho, ele tem o teor de álcool, não é tão alto, tá? O que que acontece? O pessoal em casa fica despreocupado que ninguém vai comer, degustar o frango com a bebida alcoólica. O que que acontece? Ele vai reduzir esse álcool todo evapora. Todo evapora. E, na verdade, é natural. Por isso que eu falo, vinho seco tinto. Tá. Tá? Porque aquele vinho doce, sabe aquele vinho doce que você toma em casa, que o pessoal toma em casa? Aquilo lá não é vinho, aquilo é sangria. É diferente do nosso vinho, que é esse vinho seco aqui, que é o extrato mesmo do vinho. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. A vontade, Nagata. Bora lá. O que que é esse negocinho aqui? Crustos salgados? Isso. Ah. Tem uns temperadinhos. Bom, primeiro eu vou fritar o bacon, que eu quero que ele dê essa douradinha. Hum, já o aroma já subiu. Isso. Vou pôr um pouquinho de azeite aqui, pra gente ir um pouquinho mais rápido. Bom. Semana passada o doutor Lee ensinou a fazer um bife gorgonhon. Ah, o gorgonhon. Também. Receita francesa, mas com os nossos ingredientes. O gorgonhon você pode fazer ele com assém também. Foi. Isso. Olha, eu vou te falar, não deixa a desejar pra um filé mignon. Então, sabe, bem mais barato, né? Pelo que o doutor Lee falou, a receita tradicional clássica lá na França é feita com uma carne equivalente ao assém e ao músculo. É isso mesmo. É uma carne de segunda. Ele fez com músculo. É uma carne de segunda. E você sabe que, alguns anos atrás, eu comandava, né, porque eu trabalhava empregado, eu comandava alguns restaurantes, né, de cinco estrelas, quatro estrelas. Aqui em São Paulo? Não, fora, tá? E aí, o que que acontecia? Então, a gente tinha aquele bife, sabe, que tinha salmão, tinha linguado, tinha filé mignon, tinha lombo de cordeiro. Tudo chique. É, tudo chique. Então, a estratégia era o quê? Era usar uma carne dessa. Muitas das vezes, a gente colocava o gorgonhon e começava a fiscalizar. O pessoal comia o gorgonhon, deixava o filé mignon, deixava as outras carnes. Por que que você acha que isso acontecia? Porque, o que que acontece? O produto que é mais elaborado... Ah, é mais gostoso. É muito mais gostoso, sem dúvida. Se você pegar uma carne de panela, né, e você pegar um filé mignon e depois experimentar os sabores, a carne de segunda, ela demora muito mais tempo pra cozinhar. Pega mais o sabor. Pega muito mais sabor. Então, você pode ter certeza que você vai preferir a de segunda, né? Quem não gosta de costela? Ah, eu adoro. Bom, fritou um pouquinho o bacon. A gente vai... Ó, o pessoal em casa pode fazer essa coxa aqui, tá? Do jeito que tá aqui inteira. Tá. Se não quiser, você pega, corta ela em quatro, pra ela cozinhar mais rápido. Com pele e tudo, né, garota? Com pele e tudo, tá? E o que que acontece? Vai colocando ela aqui, vai grelhando aqui junto com o bacon. Pra pegar esse saborzinho do bacon aqui também, tá? E também, se você tiver um pouquinho mais de paciência, você faz com osso. Vai ficar muito mais saboroso. Muito saboroso. Muito mais saboroso. Você vai viajar no carnaval ou vai trabalhar? Não, não. Eu vou estar aqui em São Paulo mesmo, né? Vou estar trabalhando. Normal. Normal. Bom, vou pegar umas três roxas. Então, a versão, né, que é a francesa, o pessoal usa o galo, tá? Como que é a carne de galo na gata? A carne é um pouco mais dura, né? E mais avermelhada, tá? Ou você também pode usar a galinha também caipira, que fica muito bom também, tá? Não fica ruim, não. Não dá tanta diferença, não, tá? É. Eu gosto de galinha caipira, eu gosto daquela carne durinha. Sim. A galinha caipira, ela demora um pouco mais pra cozinhar, mas o sabor é... É. Não tem como. Eu, quando era criança, eu comia chó. Eu também. Minha mãe criava galinha, né, todos os domingos, né, ela já reservava aquela galinha que ela ia bater no final da semana, pra fazer frango com polenta. Muito bom. Muito bom. Bom. Aqui, a gente vai deixar grelhar de um lado, tá? Um pouco e virou. Virou e a gente começa a colocar. Tá. Enquanto a gente vai deixando aqui, pra gente tá finalizando, normalmente o pessoal faz o acompanhamento da polenta com esse frango. só que lá na França, o pessoal serve muito com aquela trufa, né? Aquela trufa negra, né? E hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer a nossa polenta com queijo, com um pouquinho de alho poró, pra dar um pouquinho mais nessa esticada, nesse aroma aí, tá? Enquanto vai grelhando lá, a gente vai preparando a polenta. A polenta foi uma surpresa, eu não sabia. Bom, já trouxe ela já cozida. Fica escondidinha aqui. Você vê como que eu sou? Não, fico bisbilhotando, né? Mas vou passar bisbilhotado. Tá sempre ali escondidinho. Bom, vamos colocar primeiro o alho poró. Você tá usando a folha. Tô usando a folha do alho poró, tá? Ele vai dar muito mais sabor, aí vai dar aquele toque bem sutil da trufa. Não vai ser igual, mas vai chegar, sim, uma lembrança. Pertinho. Uma lembrança, tá? Muito pouquinho aqui. A gente dá só uma... E aqui tá fritando, ó. Não para. Tá vendo como já... Esse modo aqui é o modo mais rápido pra você fazer essa receita. Bom, se você quer preparar essa receita aí em 25 minutos... Faz. Você faz ela. Tá bom? Bom. Nossa, então tendo em casa é um coringa. Em casa é um coringa. E você vê aí... Tem os ingredientes, né? Sim. E você tem... Hoje coxa... Ai, que delícia. Coxa é muito barato. Você vê que ela deu aquela douradinha? Junto com a... Com o bacon aqui, ó. Vamos dar uma... Como fica bonito uma pele douradinha, né, Nagata? E essa pelinha é fundamental. Como a gente tá fazendo a coxa, né, sem osso... Então essa pele... Vai dar o sabor. Vai dar o sabor. Ela vai substituir. Deixa eu te fazer um convite. Procure a receita de steak de berinjela que o Nagata fez aqui semana passada. Jesus. Olha. Não vou falar mais nada. Procure esta receita. Steak de berinjela do Nagata, terça-feira passada, que eu não sei que dia que foi do mês. Olha, foi um sucesso, hein? Muita gente fez, muita gente fez aquela receita. Sorte de quem fez. Olha, tava muito bom. Bom, manteiga. Junto com esse alho poró. A gente vai colocar um pouquinho dessa polenta aqui que já tá cozida. A gente só vai... Tô deixando aqui. Tá cozida com o salzinho. É, só tá cozida só no sal. Tá. Só no sal. Ó. Vamos colocar um pouquinho de leite. Hum. Vai ficar uma polenta mole? Vai ficar uma polentinha bem mole. Essa polentinha, o pessoal normalmente lá na França faz assim. Faz ela, na hora que tá finalizando, coloca uma colher de manteiga e dá uma raspadinha da trufa. Já fiz muito essa receita. Perdeu as contas. Já. Tantas vezes. A polenta é um acompanhamento tão gostoso. E assim, você sabe que aqui nós temos todos esses produtos, né? Não precisa ter... Sim. Essa trufa pra deixar o prato, né? Saboroso, né? Com sabor bem sofisticado. Não precisa. Bom, eu vou tampar aqui. Bom, Greg, chegou a esse ponto, a gente vai colocando... Que horas que eu sei? A hora de colocar o alho e tudo mais. Bom, você virou, olha aqui, grelhou de um lado. Tá. Virou. Guarda mais uns dois, três minutinhos. Fogo alto, né? Começa. E aí começa. Tá. Coloca o alho. Tá. O alho. Cebola. Cebola, gente. Não tenha dó. Cebola dá muito sabor. O que mais? E o caldo. E a polenta tá ligada ou desligada? A polenta tá ligada. Tá vendo? Ela tá bem baixinha aqui no fogo. Só apurando. E a gente depois vai finalizar ela com o queijo só. Bom, colocou aqui o caldo, cebola. Tá. Mexe um pouquinho. Esse tempero misturar aqui. Nossa, o aroma. O aroma é maravilhoso. Marcelo, uma gata. Agora. Agora sim. O que você vai fazer? Vai colocar o vinho. Vai tingir o frango. Vai tingir o frango. Ele vai ficar roxinho, tá? E aí o que você vai fazer? Ele vai ferver. Sim. Né? Você vem, coloca um pouco de água. Ó. Vou colocar um pouquinho mais de caldo aqui. Com água ou vinho, fica mais vinho. Isso. Mais com cor de vinho. Então. Então você imagina só. Pessoal. O vinho já vai evaporar, né? Que é o normal. Vai ficar só o extrato da uva. A gente já colocou água, tá? Então vai ficar bem sutil. Não dá... O vinho vai dar só sabor, aquele sabor bem sutil da uva mesmo. Tá? Tá. Bom. Tampa e deixa. Deixa aí. Tá bom? Bom. Vamos finalizando aqui. Nossa, que polenta linda. A gente coloca um pouquinho de parmesão. E um pouquinho... Mussarela. Ah, vou colocar logo. Põe tudo. Isso mesmo, né, gata? Tudo. Bom. Vou tirar daqui. Sem miséria. É. Vontade de mexer. E a gente vai mexer aqui. Pra ir derreter. Dá um ponto aqui. Fica essa polentinha bem cremosa. Vamos esperar derreter a mussarela. Essa polenta é quente, hein, que serve. Isso mesmo, ó lá, ó. Começou a ferver. Começou a ferver. Regina, chega aqui perto. Eu tô... O cheiro eu tô sentindo ali. Ó o cheiro do álcool evaporando. Tá subindo tudo. Sim. Tá. E você deixa cozinhando aqui. Por mais ou menos 15 minutos. Aqui você vai deixar 15 minutos. Tampadinho. Tampadinho. Pra depois a gente tá colocando os outros ingredientes. Enquanto isso, Regina, eu vou colocar isso aqui. Que a gente vai degustar, né? Maravilhoso. Eu vou colocar ele ali. Vamos dividir aqui. Opa. Vai. Então, o champignon, salsão, a cenoura, depois que o franguinho tá pronto. Isso. Na hora que tá chegando o próximo a finalizar, tá? Por exemplo, ele tá fervendo aqui. Tá. Tá. Então ele vai ferver aqui uns 10, 15 minutos. Tá. Como a gente chegou... Ó. Ó. O vinho já tá começando a sumir. Você tá sentindo que não tá evaporando mais álcool. Aí sim. Aí você vai começar a colocar os outros ingredientes. Quer colocando pra gente ir? Já vou colocar. Tá. Bom. Porque tem um tamanho certo pelo que eu vi. Isso. Ó. Cenoura. Você vai colocar do seu modo. Você quer colocar mais fina? Quer colocar mais grossa? Você pode colocar. Eu gosto de colocar fininha assim, ó. Eu achei que ela fosse mais grossa, sabia? Pode colocar também, tá? Bom. Vai colocando. São só esses ingredientes? Cebola, salsão e champignon? Só isso mesmo. Aí você vai colocando aqui. Vai cozinhar a cenoura. Cenoura, tá? Vá for. Tá? E vamos colocar o salsão. São três salsão, tá? Você vai colocar dois e deixa um pra finalizar. Hum. Pra dar um frescor no final, tá? Dá aquele gostinho, sabe? Bem de frescor do salsão. Ó lá, tá perdendo. Porque esses legumes não precisam de muito tempo de cozimento, né? Não, não precisa. Ele demora muito pouco, tá? Mexe. Opa, desligo aqui. Tá? Ligou? Não. Zerou. Isso. Agora vai. Oito. Cinco. Aí. O champignon é por último? O champignon é por último. Esse champignon, ele é o conserva. Se o pessoal quiser colocar o de Paris, que é o Natura, aí sim, aí você coloca ele antes. Tá. Tá bom? Você pode colocar ele antes. Eu prefiro o de Paris. E fica mais barato. A bandejinha tá mais barato do que o conserva, tá? Se você quiser cortar no meio, você pode cortar no meio. Ou se quiser colocar inteiro... Também pode. Também pode. Também pode. Também pode. Então como é? Você não conserva? Isso. Isso aqui você vai finalizar só. Tá. Tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui atrás. Essa polenta tá... Ó, agora sim. Ela com carne moída já é boa. Não é? Muito bom. Ó. Dá uma cremosidade aqui. Isso. Coisa linda. Olha só. Coisa linda. Olha o aroma como já mudou. Regina, chega aqui um pouquinho. E a aparência. Mas tá em todo o estúdio, Ana Gata. Olha, já mudou, sabe? O aroma já mudou. Então é por etapa. Você vai fazendo ele. Colocou o vinho, aí que você tem que esperar. Tá. Ele começou a ferver, começa a evaporar aquele álcool, vai ficando só o extrato da uva. E aquela água que a gente colocou. E o sabor é magnífico. Tudo com muito sabor. Olha. Ele vai ficar assim, ó. Engraçado que olhando assim parece que vai tomate, mas não vai. Não vai. Oh, muito obrigada. O caldinho desse daqui que tá pronto já. Você vê? Fica só o gostinho da uva. Esse caldinho. Bom, deixa eu limpar esse fogão aqui, gente. Não se preocupe com isso, Ana Gata. Não se preocupe. Polenta é isso. Polenta suja. Polenta. É, pinga. Bom. Aqui. Maravilhosa essa peça. Já tá. E é pouquinho alho poró, já dá o gosto. Isso. Pouquinho alho poró. Bom, já vou desligar ela, que ela vai manter quente aqui. Nosso outro cocovan já tá fervendo. Pronto. E aqui, olha, cada vez que você abre... Vem o aroma. Vem esse aroma diferente, tá? Bom, eu vou colocar os cogumelos aqui. Pra finalizar. Isso. Pra gente finalizar. Se eu não quiser servir com polenta? Então, você pode só um arrozinho branco. Um risotinho? Você acha que pesa ou vai bem? Acho que não, porque o risoto vai ficar um pouco mais pesado, justamente por causa dessa mistura do vinho, né? Arroz branco. Arroz branco, uma farofinha de ervas, entendeu? Com arroz branco, cai perfeitamente. Bom, vamos montar nosso prato. Vamos. A salsinha pra dar o toque. Vou pôr pra cá. Acho que temos um prato aqui, na gata. Tá, vamos lá. Nossa, que comida cheirosa. Maravilha. Bom, vou tirar isso aqui. É a cenoura, que parece que é tomate, mas não é? Você vê a cenoura? Fica linda. Demais. Ela pega a cor do caldo, né? Vou aqui. A câmera pega bem. E essa polentinha. Olha que maravilha. Bom. Olha esse franguinho. Pessoal em casa, pra ver que não é difícil, é um prato barato, né? As pessoas acham que fica tão caro pra fazer. Olha aí. Calculo três pedaços de frango pra cada um, acho que é, né? Três pedacinhos. Bem servido. Se você cortar em quatro, né? Isso, como você fez. Ele rende bem mais. Magata, parabéns. Desde já nos encontramos à mesa. Franguinho, cocovan, o Fefito falou do jeito certo. Só que a gente faz do nosso jeito. Cocopan, chique, né? Ah, me desculpa, né, gata? Vou ficar no purezinho e na batata, porque como tem bacon, eu não como carne vermelha. Mas eu amo cocovan. Espero que vocês sejam muito felizes. E eu vou procurando o bacon. Direto. Vamos fazer uma retificação? Por favor. Negócio da Thelma, a história da Thelma do BBB. Ai, tira a babata. A da Thelma do BBB, gente, a informação de quanto que ela pesava, na verdade, ela pesava 50 quilos e ela emagreceu 4 quilos. Então, ela está pesando 46. A informação que colocaram é que estavam divulgando do peso dela de 61, na verdade, é uma fake news. Confirmaram também com a família dela. A família dela se manifestou. Isso. Confirmaram que ela não pesava isso. Porque ela sempre pesou 50 quilos. Thelma, que é a minha favorita para ganhar esse prêmio. Estamos na torcida. Que bom que ela... Que ainda bem que foi boa, no caso, essa retificação, porque ela não emagreceu aquele absurdo, né? Ela emagreceu bem menos, emagreceu 4 quilos. Mas, ainda assim, está com fome. Está passando fome. Mas, ainda é verdadeira. É isso. Vamos dar um cocovan para o BBT. Você sabe o que eu fico pensando? A gente, com essa fartura aqui, todos os dias, várias vezes ao dia, é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Tudo do bom e do melhor nessa mesa. Fez um tanto carinho. Eu recebi uma mensagem no Instagram de alguém que disse assim, eu prefiro ficar confinada no Mulheres do que no BBB, porque tem cocovan. Ficar confinada com comida é muito mais fácil, com a nossa comida, que é sempre boa. E todo mundo que vem aqui se espanta, fala, é de verdade? Todo mundo, é para comer? E não joga fora, não, viu, gente? Não, gente, mas a Gazeta tem isso. Quando eu era convidada do Rony, nossa, eu jantava. Eu jantava com o Rony, no todo o seu itinha, vinhozinho, tudo gostoso. Maravilhoso. E a comida toda é aproveitada. É que às vezes vocês não veem que a gente come tudo na mesa, porque aqui a gente tem que degustar, né? Tipo, bater o pratão, porque tem questão de tempo. E a gente fala muito. Mas depois a comida fica ali, todo mundo come, as pessoas também comem o que sobra. Ontem o... Na gata faz marmita. Na gata faz marmita, para a gente janta. Faz uma quentinha. Ontem o Zaquino gravou depois, que acabou o programa. Ele gravou? Algumas pessoas comendo ali. O prato dele aqui estava maravilhoso. Estava bom aqui. Meu Deus do céu, eu aproveito também depois. Supremo de chocolate com cereal. Muito bom. Eu ia falar, mas você comeu, Arthur. Tem gente que desce, tem gente dos outros departamentos que desce para comer. Tão gostoso. É gostoso. É gostoso. O Tutu ontem subiu o crédito, ele veio no prato assim já. Pá. Aqui. Fez muito bem. Diretão. Verdade. Ó, já preciso... Gente, aqui é... Tá muito bom. Muitas vezes mais um pedaço. Que delícia esse frango do na gata. Espetacular, sensacional. A polenta também, igualmente saborosa. Tudo extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Você vê aqui, maravilha de prato. Maravilha, na gata. E às vezes as pessoas em casa têm todos esses produtos, né? E não sabem o que a gente... Como combinar. Como combinar isso, né? Vê na televisão, nossa, deve ser muito caríssimo. Faz em casa, gente. Vocês vão amar e vão fazer sempre. Minha sugestão? Coloca uma cestinha com pão. Opa. Porque vai dar vontade de dar uma caprichada neste molho. Isso e muito mais você encontra na Cantina de Irene, que funciona de terça a domingo, no almoço e no jantar. Hoje tem. Uma das unidades na Rua Padre Raposo, 433, no Parque da Moca. A outra na Avenida Lins de Vasconcelos, 10 e 18. O telefone é o mesmo para os dois estabelecimentos. 3, 5, 4, 2, 5, mil. 3, 5, 4, 2, 5, mil. No Face você encontra o Marcelo Nagata, como cozinha, chefe Marcelo Nagata. E no Instagram, Marcelo Y Nagata. Isso mesmo. Vou continuar comendo, Nagata, você se importa? Fica à vontade, Regina. Você também, viu, Arthur? Você também, viu, Fefe? O espirito é incrível. Bom, gente, Cantina de Irene vai estar aberta agora ao carnaval. A gente vai estar trabalhando direto, almoço e jantar. Não vamos parar. E lembrando que Cantina de Irene, gente, é de terça a domingo, da meio-dia às 15 horas. Fechamos e retornamos às 19 horas para o jantar. Até às 23 horas. Liga lá no 3, 5, 4, 2, 5, mil. Faça a sua reserva. Já faz a sua reserva agora para o carnaval, gente. Aproveita e liga lá. Vai funcionar normal. Aniversário. Ah, promoção de aniversário. Cada 10 pagantes no jantar. Cada 10 pagantes no jantar, o bolo é por nossa conta, gente. Liga lá e faça a sua reserva. Um dia antes. Mas tem que avisar. Tem que avisar antes. Tá bom? É isso aí. Satisfeito? Desenvolva. Deixa eu dar um parabéns aqui, então, rapidão. Porque a Luísa Percê fez o último exame lá, o último CAT scan, depois de 33 sessões de radioterapia e também de quimioterapia. E está livre do câncer. Não deu nada. Parabéns, a Luísa Percê. Maravilhosa. Notícia boa. Ficou muito feliz aqui no Mulheres por causa disso. Isso aí eu vou fazer aqui. Você faz dar uma churradinha. Vai. Olha lá. Pra você não passar a vontade, tá bom? Entendeu? Então tá. É isso. Vai, coloca o pãozinho. Aqui é tudo. Nossa, esse aqui eu vou pedir muito pra minha avó fazer. Muito bom. Pra quem... Pra bom entendedor, meia palavra basta. Forninho basta, né? Forninho. Encontro vocês mais tarde. Vou deixar. O que que é esse? Esse é o pão do padre. Com queijo. Com queijo. Pronto. Tem pra todo mundo. Obrigada, meu querido. Obrigada a você, Diné. Ai, vou sair de férias. Te encontro na volta. Te encontro no dia 10 de março. É isso mesmo. Fica com Deus. De volta dia 10 de março também. Você também vai sair de férias? Não. É que nessa terça eu não votar, né? Já tá gravado. Não, mas tem a outra. Eu volto só na outra. É, na outra mesmo. A gente vai votar junto. Ah, é? É isso mesmo. Não é ser erro nas contas. Na terça que vem é terça-feira de carnaval, certo? Isso. Isso mesmo. A outra. Você vem? A outra. É isso mesmo. Eu venho só na outra. Ah, então tá bom. Não me antecipa meu retorno não, porque eu vou tirar duas semanas de férias. Te trouxe uma semana. Obrigada, meu querido.